Finalmente está chegando o chacraqueco do olho, né, Lilia? É que a gente quer vencer E quando cresce quer voltar do início Porque é um joelho ralado Dói bem menos que um coração Tem muita novidade para vocês Dói tem para as crianças Meu Deus Ai, então, doutora Mas é que ele é apaixonado por ela Meu irmão, o Chico É um saro daquele sítio Mas o mais aliançado daquele sítio Meu Deus, vai dar trabalho Essas são aquelas que eu falo Você vai entrar dentro daquele consultório E vai tentar descobrir o que a lazinha está falando para eles A gente tem que descobrir tudo Tem que ficar de olho Dá-se um jeito, dá-se os pulos Dá-me os pulos No capoeirão do terreiro do mato Do coração de Monteiro Lobado Surgem figuras assombradas Desembucha, mulher Desembucha Então é isso, né? Final de fevereiro Chakra Keto 2 E aí Hehehehe!